Alô, alô você amigo em xadrista, aqui é o Gerson do Clube de Xadrez Online. Nós somos especializados em treinamento para professores e também jogadores dos níveis básico, intermediário e avançado. Esta série, ela se chama O Mundo Mágico das Combinações. Faz referência ao livro do Koblenz, que eu, quando adolescente, quando comecei no xadrez aos 16 anos, foi um dos primeiros livros que eu estudei. Este livro, então, dá título a esta série, mas nós não vamos ficar limitados em partidas, posições que estão ali no livro. Esta partida que eu trago hoje, a partida do Tau e do Suetim, está lá. Mas, claro que nós vamos ultrapassar os limites do livro e vamos ver aí o que foi produzido de belas combinações e vamos trazer aqui para a nossa série. Então, vamos lá. A ideia é a gente chegar na posição crítica. As PCs, que são posições críticas, elas vão acontecer em determinado ponto da partida e ali exatamente eu vou parar para dar essa ideia ali da combinação. Ou seja, como que a combinação surge, como é que a gente faz esse arremate, como que a gente identifica esse ponto crítico. Então, essa é a ideia da série. Quando tiver uma posição chave ali para a gente fazer a combinação, esse é o momento. Mas, ao invés de colocar só a posição, eu vou passar a partida, vou fazer alguns comentários e nós vamos chegar na posição crítica, então. Vamos lá. Essa partida foi jogada em Tbilisi, 1970. O Tau está de brancas. O Tau era um grande especialista em ciliana, de brancas e de pretas. Gostava muito de jogar a ciliana aberta, porque isso possibilitava grande atividade para as peças, onde ele tinha aí, né, muita facilidade para gerar ataque. É considerado o jogador mais brilhante de ataque de todos os tempos. Então, nós estamos na ciliana, o branco faz o D4, que vai abrir a ciliana. E aí, então, com esse A6, nós temos as possibilidades já aqui assentadas para as pretas. Esse A6 é extremamente comum na ciliana, porque nós queremos fazer o B5. Então, nós queremos avançar esse peão em B5 e expandir. Os peões gostam de expandir, né, porque você ganha espaço, você ganha território, e eles gostam também de fazer rupturas. Então, D5 é uma outra possibilidade, mas para fazer D5 e abrir linhas, abrir uma diagonal, uma vertical, uma horizontal para as peças que estão atrás, para a gente poder aproveitar, é necessário que o rei esteja arrocado. Então, você vai ver, geralmente, se fazendo aí D5, quando o rei já está protegido. Bispo D3, ó, o tal já aponta ali o bispo para a ala do rei, porque quando fizer um E5, o branco costuma, nessas posições, jogar F4. Quando fizer F5, o bispo vai ajudar. Quando fizer E5, vai liberar, então, a ação do bispo. Aí, cavalo E7. Esse cavalo E7, o que as pretas estão querendo? Trazer o cavalo de B8 para C6 e trocar com o cavalo de D4. Então, por exemplo, se o branco defendesse com o bispo E3, você trocaria, e o cavalo, então, que está em E7, passaria para C6. Ok, mas, como nós vamos ver, as brancas não deixam, então, trocar. Coloca o cavalo ali em B3. Ok, e agora, o que nós vamos fazer com esse cavalo em E7, que está atrapalhando o desenvolvimento do bispo? A casa natural dele é G6. Agora, presta atenção numa coisa. Toda vez que o cavalo está em B6, G6, B3, G3, ele não tem tanta atividade. Como se tivesse F3, F6, C3 e C6. Casas naturais de desenvolvimento desses cavalos. Agora, toda vez que ele está também em G6, a casa natural para o cavalo, em senda F6, ajuda, especialmente, a proteção do roque. Quando você faz o roque aqui, um roque pequeno, por exemplo, bispo E7, a torre defenderia oitavo, o bispo ajudaria a proteger, os três peões formando aqui uma barreira restritiva, impedindo as pretas de gerarem, as brancas de gerarem ataque. Mas, o cavalo, que costuma impedir, especialmente, a chegada da dama, ele teria que estar em F6. Então, o cavalo em G6 já possibilita, por exemplo, um dama G4, um dama H5. É temático aqui. Aí, roque pequeno, B5, a expansão que nós falamos ali na ala da dama. Bispo E3, está terminando o desenvolvimento. D6, e por que não faz D5? Exatamente porque, estrategicamente, não é legal. A gente tomaria de peão, isolaria esse peão e faria três blocos na estrutura das pretas. Então, o branco ficaria com dois e as pretas com três. Então, você teria três alvos para atacar. Olhando a qualidade de cada peão também, o peão em D5 ficaria isolado, que não seria interessante, sob o ponto de vista estratégico. E sob o ponto de vista tático? Do ponto de vista tático, você está abrindo a posição com o rei desprotegido. O rei está sem rocar. Ele está ainda na área central do tabuleiro. Então, em E8, ele é muito mais vulnerável. Ele tem que ir para G8. Ele tem que rocar. E com isso, ele fica protegido. Então, D5 ali não é legal. Esse F4, então, ameaça F5 em algum momento. Outras possibilidades até com E5. E nós temos aí, então, uma ação muito boa dos bispos. Olha só o domínio deles nessas diagonais paralelas. Bispo E7 para poder rocar. E aí, aquilo que nós falamos. A dama passa para lá do rei. Depois tem torre F3, torre G3, torre H3. Então, tem mais peças chegando. E agora, deveria, então, rocar. E o branco faria torre F3. É uma posição melhor do que se chegou na partida. Na partida, foi feito bispo F6. E agora, a última peça é colocada em jogo. Então, todo mundo está trabalhando aqui de brancas. As pretas estão com quatro tempos atrás. Não rocou, a dama não saiu, o bispo C8. E a torre também não. Então, quer dizer, está muito atrasado aí. Bispo toma C3. Então, este lance, ele coloca aí alguns problemas. Para as brancas e para as pretas. Para as brancas, no campo estático. Então, também, nos livros do Dorfman, o método em xadrez e o aumento crítico, ele trata essa questão das posições estáticas e dinâmicas. Então, o branco tem problema estático na posição. Está com três blocos de peões. Então, três grupos, três ilhas. Tem problema na qualidade de cada peão. Tem peão isolado, tem peão dobrado. E se você olhar as pretas, está tudo bonitinho. Dois blocos. Não tem peão isolado, não tem peão dobrado, não tem avançado, nem atrasado. Esse avançado ali de B5 não conta, porque tem A6. Tem A6, que seria atrasado, mas é impossível a gente gerar qualquer ameaça ali em cima dele. Então, quer dizer, a estrutura e a qualidade de cada peão está tudo bem. Agora, observa que o branco tem uma compensação dinâmica, que é a força do par de bispos. Só que a força do par de bispos é algo mais temporário. Em qualquer momento, as pretas podem trocar um bispo por outro bispo. Um cavalo por um dos bispos, você perde um par de bispos. Agora, a debilidade na estrutura é mais a longo prazo. Por isso, essa divisão de estático e dinâmico. Dama C7. Natural, quando a gente faz a ciliana, eu colocar a dama C7, domina a coluna C. E também fica de olho no E5, que o branco pode fazer. Torre D2. Cavalo de C, E7. Então, está mirando aqui em C3. Mas, ó, o rock está desprotegido. O rei está desprotegido, né? Está sem rock. E você tem peça sem desenvolver. Quer dizer, essas manobras aí não vão dar muito certo, não. Bom, o cavalo em B3, que estava aí mais passivão, ele vai para o centro e pode, então, atacá-la do rei. Bispo D7. E agora, F5. Então, E5 seria muito difícil de fazer. F5 já toca no cavalo, que é problemático quando ele está em G6. E abre o bispo. Peão toma, peão toma, cavalo E5. Agora, vem aí o fino. Cavalo E6. Essa combinação é mais simples de ver, né? Nesse momento, esse lance aí, porque vai tomar de bispo, vai tomar de peão. E agora, deveria fazer rock grande. Então, nesse momento, é o rock grande. Então, o cavalo E6 não é exatamente, apesar de ser uma jogada vistosa, nem chega a ser uma combinação, né? Porque vai ter que tomar de bispo, como tomou aí, está normal. Agora, nesse momento, que vem aí a pedrada, a paulada, que o tal faz aí em cima do suetinho. Olha só, toda vez que eu olho posições assim, tem que ver o que há na posição. O que há de problema na posição do outro e o que há de possibilidades para mim. Então, por exemplo, olhando esta posição. Vamos lá. Olhando sobre o ponto de vista territorial. Nós temos dentro do campo das pretas a dama. Nós temos dentro do campo das pretas o peão. E outras peças com possibilidade de acessar o campo do adversário com facilidade. Essa torre pode passar aqui, até mesmo ela está em uma coluna semi-aberta. Então, estas posições, elas são de natureza tática. Você não precisa fazer manobras, você não precisa preparar. Porque você está dentro do campo do outro e está com possibilidade de chegar com mais peças. Então, é uma posição que se encaixa no pilar tática. Ou seja, você vai encontrar um lance de natureza tática. E agora, o segundo passo, já que você identificou que a posição tem demanda tática, você vai em busca de temas. Então, por exemplo, uma cravada, uma peça sobrecarregada, uma interferência, uma fraqueza de oitava, um bloqueio, uma liberação de casa. Temas que são comuns à tática. Então, olhando aí essa posição, o que a gente observa? Que tem bastante coisa aí, né? Ou seja, o reino rocô é uma possibilidade de ataque direto aí, através das linhas abertas que a gente poderia atacar. Então, será que tem duplo? Será que tem cravada? Será que tem alguma ameaça direta aí? Por exemplo, uma eliminação de defesa? Então, são esses temas que nós vamos buscar. O passo 3 seriam jogadas candidatas em cima dos temas que você achou. Eu trabalho com os alunos aqui, a ideia é de 3 jogadas candidatas em média. Às vezes você precisa de mais, às vezes menos, mas em geral 3. Aquela que é intuitiva, que você acha que é o que vai decidir ali, a melhor jogada na posição. E mais duas alternativas, né? Para você ampliar o leque e até checar outras possibilidades que poderiam ser melhores que aquele lance que você pensou inicialmente. Por último, ali o quarto passo, você faz o filtro. Então, daquelas jogadas que você pensou, você vai eliminando até ficar com a jogada que você faria na partida. Só que são 5 passos, a gente está no passo 4. Este é muito importante. A gente chama de recálculo. Toda vez que você tem o lance, está definido o que você vai fazer, especialmente se é uma posição mais crítica, porque você pode definir o jogo agora, você dá uma reolhada na posição. Calcula só em cima deste lance, dá uma passada de novo, para ver se está tudo certinho. Às vezes, nesse momento, você vê uma peça que está lá do outro lado, né? Muita coisa a gente erra por cálculo de curto prazo. Cálculo de curto prazo, 1, 2 lances, médio prazo 3 ou 4 e longo prazo 5 ou mais. Isso não está escrito em lugar nenhum. É só para efeito didático. Aqui que eu trabalho com os alunos. Então, estas possibilidades aí, em termos de jogar as candidatas, você fica com uma, e você trabalha esta jogada fazendo recálculo, olhando possibilidades do outro, olhando possibilidades do outro, para ver se não ficou nada, é muito importante. Isso forma, então, os 5 passos, que se você faz de maneira rotineira, rapidinho você consegue fazer nas posições em alguns segundos. de início pode parecer ali mais difícil, mais demorado, mas isso acaba ficando automático. Bom, aí, dama toma e5. Dama toma e5, qual que é a ideia, então? Eliminação de defesa, vai abrir linhas, né? Porque você vai abrir agora a coluna D, e eliminou uma defesa, a defesa de f7. Mesmo sacrificando a dama. É claro que tem que ser criativo, imagina. Dama por cavalo, 9 pontos por 3. A mente da gente, às vezes, rejeita isso. Então, a gente tende a entrar ali numa zona de conforto e só trocar, né? Peão por peão, cavalo por cavalo. Mas a gente tem que olhar que essa posição é uma posição que você tem exploração imediata, é tática, você pode definir a partida agora. Aquilo que você precisava construir na parte estratégica, você já fez. Agora, peão toma e aí, suetinho abandonou, porque se o rei vem aqui, já tem bispo h6. E a saída para o rei para d8 ou para d7, nós temos um descoberto aqui que é fatal. Então, pessoal, acompanha aí essa série e se você tiver alguma combinação que você gosta, se você tiver algum jogador predileto, ele não vale o Chirov, hein? Fogo no Tabuleiro, livro 1 e 2, é uma maravilha. Com certeza, nós vamos tirar a partida de lá para poder colocar aqui na nossa série, um do Márcio das Combinações. Vale o Chirov também, é brincadeira. Um jogador que você gosta, que você já viu muitas combinações dele, alguma posição que você conheça e acha interessante, algum arremate bonito, deixa aí nos comentários. Quem sabe, esta posição, este jogador pode vir aqui a ser um dos vídeos futuros, né? Que nós vamos fazer e a gente encaixa aí esta sua observação, este seu comentário, ok? Se você não é assinante aqui do canal, então a gente te convida para assinar e também ativar o sininho. Toda vez que eu colocar aqui um vídeo novo, o YouTube te avisa aí em primeira mão que tem novidade para você checar aqui no Clube Xadrez Online. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Sucesso no xadrez, até nosso próximo vídeo. Valeu! E aí 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 Obrigado.